Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bosch, sou o Miguel Franco, trabalho na área de automação de processos na Bosch Digital. Vou ser o moderador de hoje e vou dividir o microfone com o Kelvin. Kelvin, gostarias de te apresentar, por favor. Olá, sou o Kelvin Fernandes, sou o fundador e CEO da NILAI e para os que não me conhecem, temos um canal do YouTube sobre inteligência artificial para negócios, por NILAI, chegamos recentemente a 100 milhões de subscritores, há duas semanas, por isso acho que é uma boa referência. Ok, vou se calhar começar por explicar brevemente o que é a Degenerative AI. No fundo existem vários ramos da inteligência artificial, o Degenerative AI encaixa-se num ramo que é neste momento se calhar mais promissor, que é Machine Learning. O Machine Learning, no fundo, consiste em pegar num modelo informático que recebe enormes quantidades de dados e daí tenta extrair padrões. Degenerative AI, no fundo, usa isso mesmo, portanto tenta perceber esses padrões, no entanto pega nesses padrões para tentar gerar conteúdo original. Não sei se será uma boa descrição, Kelvin, queres acrescentar alguma coisa? Sim, a forma que eu gosto de escrever inteligência artificial é com base no poder da previsão. Certo? Portanto, AI, para mim hoje em dia, por vir da base de Machine Learning, é igual a gerar previsões. Certo? Gerar previsões não é outra coisa do que ter mais dados. Certo? Tens gerar alguns dados, passas a ter um novo dado que antigamente não tinhas e passaste a ter. E porquê é que tu queres ter mais dados? Para tomar melhores decisões. Certo? E dentro deste jogo, quando falamos de AI generativo, não é outra coisa do que a minha evidência, os meus dados que eu recebo para gerar a minha previsão, portanto, quer agendados, quer a saída, são dados complexos. Por exemplo, o texto ou imagem. Mas afinal é o jogo de prever coisas. Neste caso, qual é a saída correspondente para um texto. Certo, certo. Sim, no fundo, se calhar também é importante frisar isso, que é os dados que temos hoje em dia, muitas vezes são dados de coisas criativas, nomeadamente de texto, vídeo, de som, e no fundo o que está a acontecer é estes modelos estão a aprender baseado naquilo que já foi feito antes, não é? E depois estes modelos generativos, o que tentam fazer é gerar conteúdo original com base, no fundo, quase nessas regras que foram criadas ao longo do tempo, do que é, seja uma música que é agradável, que notas é que seguem às outras, por aí fora. Ok, muito bem. Vamos, se calhar, falar aqui um bocadinho das vantagens concretas, portanto, neste momento já começam a haver várias empresas que utilizam a Generative AI. Talvez pudeste falar um pouco de que vantagens concretas é que vês para estes modelos, que aplicações é que está a haver atualmente? Sim, portanto, eu acho que a principal vantagem é quanto o Generative AI conseguiu baixar a barreira para alguém aproveitar a AI. Imagina, quando eu comecei com a Nile AI, o nosso target enquanto cliente eram só as grandes empresas, eram só grandes corporações, porque eram só elas que tinham o grande volume de dados que lhes permitia poder treinar os seus próprios modelos para aproveitar o poder do AI. Hoje em dia, com o Generative AI, para uma grande quantidade de problemas genéricos, qualquer pessoa, nem sequer estou a falar de pequenas empresas, qualquer pessoa pode aproveitar a AI, pode dar as instruções que ele quer, mesmo sem ter dados históricos, que eu acho que é o mais incrível nesta altura, que é, mesmo que tu não tenhas dados históricos, estás a criar uma startup, estás a criar um novo processo, desde que tu consigas definir o output esperado para cada condição da entrada, tu consegues te alavancar na inteligência artificial. Eu acho que essa é a principal transformação que nos trouxe o Generative AI, que é a democratização real do poder do AI. Não quer dizer que o Generative AI não precise de dados, é treinado com muitos dados, mas tu, enquanto utilizador individual da inteligência artificial generativa, não precisas de ter esses dados in-house. Sim, verdade, no fundo estes modelos estão a fazer isso mesmo, a agregar uma quantidade gigante de dados, e tu falavas dessa barreira que havia, concordo plenamente, e até nas pequenas empresas muitas vezes nem sequer havia o conhecimento técnico para tentar aproveitar o AI, criar estes modelos de raiz, que é extremamente complexo, treinar estes modelos é muito complexo e muito dispendioso, não é? Portanto, é de facto, concordo contigo, é um passo muito importante na democratização. Sim, e depois o ciclo de iteração é muito mais curto e, portanto, pode-se focar mais na alteração do processo de negócio e muito menos nas componentes técnicas de como é que eu adquiro os dados, como é que eu limpo os dados, como é que eu treino os modelos, como é que eu valido os modelos. Essa parte não quer dizer que não precise de adquirir bons dados, precisa, precisa de ter dados de boa qualidade, mas essas partes deixaram de ser o foco e o foco passou a estar mais no processo de negócio que estou a otimizar. Exatamente, ou seja, podes focar mais no problema que estás a tentar resolver, na aplicação que estás a tentar criar. Apaixonar-te pelo problema e não pela solução, não é? Exatamente, exatamente. Ok, parece-me uma excelente abordagem. Seguém podemos falar aqui um bocadinho, então, de outros temas. Estamos a falar desta quantidade enorme de dados. Existem aqui algumas considerações éticas, neste momento, não sei se vamos aprofundar muito, mas, no fundo, a ideia que dá é que estes modelos estão a usar dados para não estar protegidos com direitos de autor, por aí fora. Portanto, existem aqui algumas considerações éticas. E em termos mesmo da utilização dos modelos, que cuidados é que devemos ter com a utilização destes modelos? Certo. Pronto, a nível das entradas, ou dos dados para treino, se é legal ou não a utilização, depois aquilo é uma zona super cinzenta, não é? Até porque, imagina, se vamos banir os modelos, quanto é que não poderíamos banir as pessoas de lerem um livro e depois poderem falar sobre esse livro? É toda uma discussão ética muito profunda, não é? Muito filosófico. A área legal vai ter de se redefinir, até a nível de, imagina, ownership da propriedade intelectual, quem é que tem direitos de copyright sobre uma obra que foi criada com o Generative AI? Vai depender do grau de envolvimento do autor, imagina. Alguém pode dizer, ah, aquilo não é produção criativa porque foi o Generative AI. Mas isso foi o Grammarly. Quando era o Grammarly, ninguém levantava a questão de se aquilo era do autor ou não, embora o Grammarly podia até reconstruir a frase inteira, não é? Portanto, a área de copyright, de direito de propriedade intelectual vai ter de se redefinir. Há muitos desafios aí, se quiseres, podemos também falar sobre isso. Mas eu acho que há níveis práticos, porque imagina, esse é um problema que só as grandes empresas que criam estes modelos a partir da Voluntair, especialmente porque o Open Air a partir da Proteste se tiveres uma denúncia de utilização de copyright. Mas para mim o grande problema é responsabilidade nas saídas. Por exemplo, vamos dizer que tu estás a implementar uma inteligência artificial para dar suporte ao cliente, certo? E a inteligência artificial disse, hoje tens um desconto de 120%. Portanto, eu vou-te pagar pelo produto. Será que a empresa vai ser legalmente responsável por essa resposta do AI? Porque se a resposta for sim, então o risco é muito grande para as empresas. Se a resposta é não, então os produtos são inúteis. Porque se o utilizador não vai conseguir ter o problema resolvido com responsabilização da empresa, então para que é que eu quero ter um suporte ao cliente que não vai dar em nada? Portanto, é mais uma área cinzenta no fundo. É mais uma área cinzenta. E muitas vezes, pelo menos para já, o que eu recomendo é seres transparente com o cliente em que tipo de suporte é que ele está a ter. Isto é um suporte automatizado por uma inteligência artificial. Desculpa, não nos podemos responsabilizar. Se tu vies que a resposta é coerente com o que estavas à procura, confia nela. Se não, por favor, pede para ir com um humano. Já nos aconteceu, por exemplo, clientes que não queriam que o cliente soubesse que aquilo era um AI. Mas estavam a vender produtos super high ticket, tipo 20 mil, 30 mil euros. Eu, tipo, primeiro, um cliente desse género quer saber, quer ser tratado por um humano. Está a comprar um ticket elevado, imagina. Carros, apartamentos, o que for, não querem estar aí a tratar com um AI. E, segundo, a nível de erros. Imagina, os erros são caros. E o AI vai sempre falhar. Por muito que nós trabalhamos em melhorar a inteligência artificial, ela está feita para falhar. Ela está feita para não ter 100% de precisão. Certo? Até pela realidade que é um processo de aprendizagem. Portanto, se eu estou a aprender, é porque há um processo constante. Probabilístico. Probabilístico. Portanto, não é assim ou é de outra forma. Muitas vezes é, existe 80% e qualquer coisa a probabilidade de ser isto. E a maior parte dos problemas da vida real são assim. Sim, a verdade seja dita. Muitas vezes lidamos na área cinzenta, não é? Sim. Ok. Parece-me um ponto muito interessante. Estava aqui a pensar agora. Existe neste momento um problema que tem a ver com a geração destes conteúdos. E acho que, inclusive, poderá estar a afetar estes modelos que têm a ver com os conteúdos que estão a ser gerados por AI. Portanto, neste momento, o que acontece é com esta democratização de AI, cada vez é mais fácil gerar conteúdo. E neste momento existem páginas na internet completas geradas por AI, que podem, inclusive, vir a contaminar os dados no futuro. Portanto, estes modelos estão a usar toda essa informação para se treinar, para aprender. Que risco é que existe aqui na contaminação? Existe alguma forma de tentar evitar? Sabes se está a ser feito algum trabalho nesse aspecto de evitar esta contaminação de dados? Sim, imagina. Há algoritmos que conseguem, mais ou menos, detetar alguma fragilidade. Pelo que eu tenho testado, não conseguem. Às vezes eu meto o texto escrito por mim e diz que é uma máquina. Se calhar eu virei máquina, não sei. Mas imagina. E qual é que acho que é o problema? A capacidade de geração de conteúdo que tu tens por uma máquina é exponencialmente maior do que tu tens por um humano. Portanto, eventualmente, o conteúdo que vai existir, os dados que vão existir para retreinar estes modelos, vai ser maioritariamente gerados por AI. Isso a partir de onde não será um problema, desde que estes dados representem a distribuição real da humanidade, da população, etc. Agora, nós sabemos que isso não é verdade, porque estes dados têm controlos e, portanto, eles estão a enviaçar, de alguma forma, a perceção pública sobre um tema. E, então, no ponto em que tu tens exponencialmente mais dados gerados por AI do que dados criados pelo consenso humano, quão fácil não é influenciar essa decisão a longo prazo? Influenciar os próprios modelos para que cada vez convirjam mais para essa decisão, seja ela qual for, seja ela, por exemplo, a nível do espectro político direto à esquerda, libertário e autoritário. Por acaso, acho que é um exercício interessante agora com o Grock, com o Elon Musk e o Sapa. Deixa aquilo sem regulação nenhuma para ver o que é que dá. Se calhar é uma boa forma para garantirmos que os dados que são usados para retreinar seguem o consenso geral e não o consenso da empresa. Não sei, é um exercício. Vamos ver. Mas eu acho que aqui o risco, e aqui ligando novamente ao tema do liability, que é, tu, enquanto empresa, consideras ou não, além da parte política, etc., se as respostas geradas por um AI seguem ou não a cultura da tua empresa. E isso acho que é um grande problema do género. Porque há valores que são óbvios. Há valores que são óbvios, mas há valores que são mais implícitos da cultura de uma empresa. Por exemplo, a accountability. Será que o nível da accountability de uma empresa é equivalente ao nível da accountability de um S&PT ou não? Aliás, eu posso dizer, a Bosch tem já muito tempo, ainda antes de haver generative AI, existia um documento interno da Bosch sobre a utilização de inteligência artificial e posso dizer que uma das coisas que estava nesse documento era que modelos de AI não podem tomar decisões que afetem diretamente as pessoas. Ou seja, qualquer decisão que um modelo de AI tome, efetivamente o modelo não decide, pode sugerir, mas tem que ser sempre validado por um humano. Validado por um humano para, pelo menos, teres aquele compliance. Agora imagina que o humano está continuamente a ser influenciado pelas respostas do AI, até que, pronto, não existe um drift, não existe um... Ou seja, no fundo, pode mudar a cultura... Pode mudar a cultura empresarial. Então, muitas vezes, o meu tema é esse. Tipo, não é só se a resposta é correta ou não, mas sim se a resposta é compatível com os valores e a comunicação da marca ou da empresa. Sim. Ok. Eu sequer voltava ali um bocadinho a um ponto que falaste ainda antes que tinha a ver com a questão de AI, por vezes, o output que sai, não é aquele que seria ao esperado. E colocava-te uma questão que é, isso significa, pelo menos para já, talvez muito no futuro, no fundo, estes modelos devem ser validados por pessoas que são peritas naquilo que se está a tentar atingir. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, se eu faço uma pergunta a um modelo deste, se ele me dá uma resposta, posso-me seguir cegamente, ou se calhar convencer alguém que especialista na área e consiga validar o output, porque, no fundo, se não é feed digno, não é? E se isso é assim, no fundo, a AI nunca passaria de ser quase um assistente, não é? Porque tem que ter sempre um manual ao lado para validar se, de facto, está a dar a resposta certa ou não. E nós temos a questão das alucinações, não é? Ou seja, por vezes, nós sabemos que estes modelos têm as chamadas alucinações. Para quem não sabe, as alucinações, no fundo, é o modelo de dar-nos uma resposta num tom extremamente confiante, que, na verdade, é completamente ao lado e é completamente errado. E eu já tive, se calhar, os modelos anteriores dos 7GPT até tinham mais, cada vez mais estão a ficar melhor. Mas eu lembro-me disso, que o 7GPT, por vezes, tentava convencer quase a pessoa de uma resposta errada. A pessoa dizia, não, a tensão não é assim. E ele dizia, é, é, é feito desta forma. Não sei, o que é que achas? Achas que pode passar de um acelerador e, eventualmente, vamos conseguir cegamente seguir aquilo do output de um modelo destes? Eu acho que alinharmos expectativas, o que é que queremos destes modelos e onde é que estamos ok com o erro. Muitos dos nossos processos estão minados de erros. E nós, enquanto empresas, vivemos ok com isso. E depois temos manuais de operações para mitigar os erros, temos tecnologia para mitigar os erros, temos quality assurance acima do processo para mitigar os erros. Não quero dizer, imagina, eu contrato pessoas na minha equipa e elas cometem erros. Mas elas não são inúteis por isso. Elas continuam sendo úteis, continuam sendo bons profissionais, mas têm uma taxa de erro. Desde que essa taxa de erro eu consiga trabalhar a nível de negócio, a nível de processo com essa margem de erro, eu estou ok. Tenho é de perceber como é que eu, enquanto processo, vou funcionar nesses ambientes de erro. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um AI que está a categorizar tickets segundo o departamento que vai atribuir, que vai dar resposta a esses tickets. Por exemplo, um caso super genérico de hoje em dia, atribuição de tickets em departamentos de suporte. Vamos dizer que o AI falha em 5% dos casos. Se calhar eu estou ok desde que eu tinha um processo mais à frente onde o departamento possa dizer este ticket veio para mim, mas não é meu. E o AI é completamente útil nesse caso, certo? Portanto, eu acho que vai depender de em que tipo de processos é que eu estou disposto a ter erros. E que camadas de segurança é que eu posso pôr antes ou depois do AI, que podem ser ou não um humano, até pode ser um contrato, por exemplo. Um contrato pode ter a garantia suficiente para tu usares um AI e passar os recordes para a camada final. Mas sobre o tema do perito, não sei, eu faço muitas coisas no meu dia-a-dia que eu não sei nada sobre isso. E mesmo assim, imagina, eu não sou um perito de conduzir, mas eu conduzco no dia-a-dia, não é? Eu não sou um perito de marketing, mas eu vou colocando aí um jato na impressa e tal, e aquilo vai funcionando. E eu, se calhar, não preciso de um maior perito, mas preciso de alguém que me apoia uma decisão a um custo eficiente, e em tempo eficiente. Se eu depois precisaria de um perito realmente para avaliar, isso não vai depender do grau de risco da tarefa que eu esteja a executar. Por exemplo, eu não falo português nativo. Agora o SESAPT é o meu melhor amigo em, olha, valida-me isto se tem português de Portugal e se tem erros. Eu poderia validar depois com um perito da língua portuguesa, mas para a maior parte da minha comunicação diária, estou ok com que aquilo tenha gralhas. Eu já vou ter gralhas e vou ter erros se eu fizer eu próprio, sem nenhum AI, pelo menos assim está-me limitado a gosto. É por isso que agora estou a falar mais agora acelerado nos e-mails, porque o AI tem uma tendência a luchar até por temas de volumes de dados. Mas sim, eu acho que o AI vai ser muito útil. O AI nunca vai deixar de ter erros, sempre vai ter erros, até porque os dados próprios têm erros, têm contaminação, e os problemas que estamos a tentar resolver não têm respostas óbvias ou respostas objetivas, muitas vezes são respostas subjetivas. Tipo, como é que um humano nesta idade iria avaliar este teste? Portanto, é completamente subjetivo. Temos é de nós, enquanto gestoras de processos, perceber como é que eu posso ter um processo com resultados positivos, mas que consegue admitir um determinado nível de erro, consegue admitir um determinado nível de risco. Certo. Ou seja, resumindo, no fundo, tem muito a ver com o caso da aplicação que se está a usar e qual é que é o risco aceitável. Ou seja, se há uma aplicação crítica, extremamente crítica, em que não existem outras barreiras de segurança, como tu estavas a dizer, uma validação mais à frente, aí se calhar uma validação, por um princípio, possa fazer sentido, mas no geral... Acho que isso estará ok. Imagina, nós no geral, quando pensamos num projeto de AI, quando chega um cliente e pensamos num projeto de AI, nós fazemos a seguinte subdivisão em quatro tipos de processos para perceber como é que o AI vai trazer valor. A primeira divisão é se o processo é de alto risco ou de baixo risco. Isso já me faz dividir como é que eu vou aplicar a AI. Se é de alto risco, eu só posso aplicar a AI de duas formas. Ou para prevenir o risco ou para me recuperar do risco. Como é que eu evito o risco? Quality Assurance, por exemplo. Ou como é que eu vou resolver a situação se o risco... E o AI pode dar a resposta aí nessas duas faces. Se for um processo de baixo risco, eu tenho duas formas de acrescentar valor com o AI. Um é a automação, porque como é de baixo risco, mas no caso da taxa de erros, estou ok com eles. Portanto, eu automatizo o processo e aí estou numa visão mais cost-driven. A outra é personalização e aí estou mais value-driven. Portanto, eu estou numa fase de, por exemplo, sistemas de recomendação. Como é que eu consigo acrescentar o valor? Via customização da resposta, via sistemas de recomendação, via tentar fazer upselling. E aí estou numa abordagem mais value-driven. Portanto, no final, tu podes automatizar, personalizar, prevenir erros ou recuperar de erros. Acho que são estes quatro grandes tipos de tarefas que temos a identificar. Está bom. Segui-me dando aqui agora um pouco o tema ainda à volta destes modelos. Podemos falar um bocadinho de prompts, ou seja, no fundo, de fazer estas perguntas aos modelos. Tens assim alguns truques, algumas dicas para melhorar a qualidade da resposta que conseguimos obter destes modelos? Já pediste alguma tarefa a outra pessoa? Tipo, não é mais uma pessoa. E sempre vem aquilo que não era aquilo que tu querias, não é? Acontece, sim. Sim, frequentemente. Quando isso acontece, o problema está na outra pessoa? Quando, tipo, faças uma análise retrospectiva, o problema estava na outra pessoa ou realmente o teu requerimento era ambíguo? Muitas vezes era ambíguo, ou seja, nós enquanto humanos, a nossa língua é extremamente versátil, permite fazer muita coisa, mas às vezes não é a melhor maneira de nos exprimir. É isso. Portanto, a primeira coisa que eu sempre digo é que temos de resolver as ambiguidades. Porque mesmo que fosse um ganhado uma pessoa, se a pessoa não tiver o contexto certo, vai falhar. Portanto, tenta dar o máximo contexto possível. Aquilo de, cria-me 30 blog posts, aquilo não funciona. É 30 blog posts para esta impressa, é com esta visão, com esta missão, com este manual de ética, com este post que já criaram. Portanto, o contexto todo que permita o AI. Lembra-se que o AI está só a prever. O AI é o poder da previsão. E a previsão é tão boa como a informação que dê suporte a essa previsão. Portanto, espeta lá o maior contexto possível. E depois todos os nossos prompts têm seis partes. Ok? Todos os prompts que criamos na impressa. O role, o AI está a ter. És um médico, és um advogado, és um... Ok? Portanto, o role, a tarefa. Portanto, o que é que ele está a tentar fazer. O que eu chamo o negative prompt, que é o que é que ele não pode fazer. E nessas situações o que é que ele devia fazer. Por exemplo, não digas que és um AI-mola, não fazes isto, não sejas... Curceiro, com a pessoa, não é este tipo de coisas. Depois, portanto, a tarefa. Desculpa, o role, a descrição. O negative prompt. O contexto externo. O contexto externo. E o específico da tarefa, os dados específicos. Está-me a falhar uma, mas não lembro qual é que é. Ah, e o formato da saída. Como é que tu queres a saída? Tipo, se queres isto numa tabela, se queres isto num JSON, se queres isto num texto livre. Ou às vezes as coisas até têm mais subjetivas do género. Eu quero isto num texto, mas que fosse tipo um SMS. Porque às vezes as pessoas se esquecem de escrever o tipo de saída que eu quero. Isto vai estar num SMS, vai estar num Twitter, vai estar num... Portanto, esses seis elementos acho que façam no geral. Ok. Normalmente passas toda essa informação numa só prompt? Costumas fazer várias chamadas em que vais acrescentando informação ou tentas juntar tudo? Normalmente vou, faço tudo num só prompt. Há dois truques que fazemos muito, que é, eu passo o prompt, gero alguns exemplos e depois vou corrigindo com base nos erros que eu vejo e eu peço para ele me gerar um prompt que resolva esses erros. Portanto, melhora o prompt que eu te passei para que este erro não aconteça e nesta situação acontece isto ou outro. É o que eu chamo de tipo reverse prompting. Isso é um dos formatos. Outro dos formatos que normalmente muitas vezes fazemos é, meu, eu não sei escrever prompt, ok? Mas eu tenho estas entradas que coincidem com estas saídas, ok? Por exemplo, transcrições de chamadas. Diz-me qual é o prompt que me gera as saídas como assinas de entradas. Muitas vezes, se ele dá-te uma baseline muito melhor da que eu iria escrever. Ok, ok. Eu nunca tentei, nunca tentei esse exercício. Funciona lindamente. Mesmo, imagina, se nós estávamos uma consultora de AI, nós não podemos saber de agro, de área médica, de todas as áreas, não é? Nós sabemos de AI. Então, às vezes, chegamos um cliente e a forma mais fácil de nós fazermos onboarding no problema é, meu, eu preciso fazer isto. Quais são os padrões que eu devia analisar, que eu devia pôr no prompt? Ah, isto ou isto ou isto. Portanto, vamos aí ajustando e vamos fazendo o reverse do prompt. É uma abordagem muito interessante. Por acaso, nunca tinha pensado nisso, mas, no fundo, utilizas estes modelos de AI, às vezes, para perceber o contexto de negócio, porque lá está, trabalhas em áreas tão diversas que é muito complicado, não é possível ter o conhecimento de negócio de todas as áreas. Ok, isto é. Não precisas de messes ou de onboarding, ou então, rapidamente, tu tens de conseguir entregar o valor. Então, é um truque que, recentemente, fizemos com uma aplicação da área médica, tipo, para análise da imagem médica, tipo, olha, preciso detectar cancro nesta imagem. Mas eu não sei nada de como é que se detecta cancro nesta imagem. Quais são os padrões que eu devia estar a ver? Olha, são células desta forma, com estas bordas, com padrões irregulares, está bem. Pronto, tiramos estes padrões. Agora, tens esta imagem com células, vamos dizer, estes padrões existem lá? Siga ou não? Ok. Porque se eu lhe perguntar se ele tem cancro ou não, ele não quer dizer que tem cancro, porque o AI não quer, tipo, se é responsável. Agora, se eu lhe perguntar, as células são com bordas irregulares ou são com bordas simétricas, ou são, ele começa até a responder. Ok. Ok. Uma excelente abordagem, nunca tinha pensado nessa. Podemos passar agora um bocadinho sequer para o futuro e tivemos agora um desenvolvimento à data da gravação, relativamente recente, que é um novo modelo da OpenAI, lançaram este modelo que eles chamam o One Preview, portanto, ainda não é o modelo, digamos, final desta versão, é um modelo de previsão que está a usar, portanto, o que eles designam de raciocínio, um chain of thought, em que, no fundo, o modelo segue quase um raciocínio humano de abordar o problema. Queres falar um bocadinho por alto como é que funciona este modelo, qual é que é diferença para os modelos anteriores? Sim, eu acho que, imagina, o Generative AI, como um todo, os large language models, a única coisa que estão a fazer é prever a seguinte palavra mais provável, certo? Portanto, se eu disse casa, a palavra mais para a seguir é bonita, ou estar a ver, tipo, o caça-cara, no caso atual, no cenário atual, não é? A casa está cara, não é? Mas, no caso, é isso que eles estão a fazer. Portanto, eles só estão a prever para a frente, que é qual é a seguinte palavra, 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 e eles não conseguem depois repensar se a resposta como um todo está coerente. Portanto, basta tu pegar, que eu acho que aquilo não está muito bem divulgado o que é que o reasoning tem, mas eu acho que aquilo não é outra coisa do que eles pegarem a pergunta, desejarem a resposta e depois voltarem a analisar o processo, se calhar, por exemplo, pesquisando em outras fontes externas, tipo fazendo augmentation, retribulamento. Pelo que eu percebi, portanto, eles estão a fazer, como é que se chama, reinforcement learning, portanto, ou seja, no fundo o que eles fazem é, pelo que eu percebi, usar um modelo tradicional, desenharam este modelo de chain of thought, ou seja, no fundo é quase um processo humano, como nós quando abordamos um problema grande, o que fazemos é dividirmos o, exatamente, dividir as postas, portanto, partir o problema às postas, dividir o problema, e eles começaram por fazer essa abordagem, e depois o que faziam era, de facto, validavam o output, ou seja, esse chain of thought era gerado pelo próprio modelo, eles validavam o output e depois pegavam nos modelos que pareciam ser mais interessantes para retreinar de volta ao modelo, portanto, aqueles que tinham feito, no fundo, este fluxo de pensamento que chegou a melhores resultados, eles estão a usá-lo para treinar a versão seguinte do modelo, e estão a fazer aqui o que nós chamamos de reinforcement learning, que no fundo é passar quase feedback ao modelo, para ele se ir treinando a si próprio. Sendo que depois das saídas, seguem muito mais este padrão, este padrão de chain of thought, portanto. Exatamente, exatamente. E o modelo é interessante porque ele, ou seja, a OpenAI não está a disponibilizar todo o chain of thought, eles o que dizem é que não é muito perceptível para os humanos, a suspeita que é que, no fundo, eles não querem divulgar, faz algum sentido. Não querem que possas fazer reverse prompting de como é que eu gerava o modelo. Mas é interessante porque quando fazemos a prompt, no fundo, conseguimos ver quase o chain of thought em que ele diz, estou a dividir o problema, estou a atacar agora esta parte, estou agora a ver este ponto, e o que é verdade é que ainda tem ali alguma aleatoriedade, mas parece que tem uma precisão muito grande para aplicações científicas, nomeadamente matemática e física, conseguiram uma eficácia bastante grande, se bem que com métodos um pouco devidosos, no sentido em que eles tiveram várias tentativas, portanto, para pegar-me um problema, corriam 50 prompts e nessas 50 havia 40 que davam a resposta certa e eles diziam, ok, 40% das vezes ele acerta, mas parece bastante interessante. Certo, mas se eu só tenho acesso a um matemático, agora passei a ter acesso a 40 matemáticos em simultâneo e se a maioria diz que é por aí, eu confio, não é? Ok, e em termos de futuro há sim outras abordagens, ou seja, tens conhecimento de algo que esteja a ser feito, por exemplo, de combater a questão do que já falámos aqui, sim, desculpa, quando o modelo se engana, ou seja, das alucinações, sabes que está a ser atacado de alguma forma, será que esta forma de, ou seja, o que existe atualmente, estes large language models, será uma abordagem certa ou poderá, para chegarmos ao que eles chamam de general AI, portanto, artificial general AI, será que é por aqui, ou...? Pois, há todo um debate à volta disto, não é? Tipo, o Ian LeCun diz que não, que o modelo precisa de perceber do mundo para poder realmente ser inteligente o suficiente, acho que é o Judea Perl, também no The Book of Wai, diz que estes modelos nunca serão capazes de fazer counterfactual reasoning, que é perceber o que é que teria acontecido se fôssemos por este outro lado, se o caminho tivesse sido este outro, e honestamente já não sei, porque sempre que digo, não, não vai chegar lá, passado três meses chega lá, ok, e consegue, eu acho que o futuro não vai estar tanto no modelo, mas nas aplicações, nas aplicações que hoje em dia nem sequer conseguimos pensar, eu acho que o futuro vai ter muito de, certamente, melhorias na precisão dos modelos, melhorias nos tipos de dados que eles conseguem comer, que eles conseguem consumir e produzir, e melhorias na interface, e quando eu digo nos tipos de dados, o que é que isto se traduz afinal? Traduz-se em como é que eu consigo ter uma interface amigável com os dados, certo? Antigamente nós tínhamos de escrever, certo? Hoje em dia, se calhar já posso falar, e depois se calhar eu posso pensar, ok? E só com pensar, e um capacete, ou se calhar com um Neuralink, não sei, consigo ter a resposta. Eu acho que aquilo que me vai deixar mais wow, não vai ser o modelo ser mais preciso, vai ser casos não óbvios de utilização. Eu acho que é mais nessa perspectiva, portanto, como é. Um livro muito bom para repensar isso é o Power and Prediction, ok? Que ele fala muito da transição, depois com a revolução elétrica, e os processos que aquilo levou, que é, quando ressurgiu a eletricidade, se me tivesse dito que o impacto disso ia ser em que as plantas se iam reconfigurar para não serem verticais, serem horizontais, e isso depois permitiu as linhas de ensamblagem, ninguém teria imaginado isso, não é? Se hoje em dia tu me dizeres, olha, os processos agora podem estar baseados em previsões, e as previsões têm uma taxa de erro, vamos a reconstruir todas as nossas cadeias de valor para serem probabilísticas e serem sensíveis, portanto, aceitar um erro. Eu não sei o que é que vai acontecer em 20 ou 50 anos, mas eu acho que a mais-valia do AI, ou o valor do AI, não vai ser em termos de um modelo melhor, vai ser em termos de processos que saibam lidar com o erro. Certo. Certo. Ok. Bom, a nossa conversa estava a ser extremamente interessante, entretanto vamos ter que fechar, portanto, no fundo hoje tivemos aqui uma conversa muito interessante sobre os temas, portanto, abordámos o que é, no fundo, o que é o generativo AI, falámos um bocadinho dos desafios, falámos, no fundo, da utilização, como é que podemos utilizar estes modelos, e acabámos de falar aqui um bocadinho no futuro e tentar prever o que vai ser o futuro. Queria agradecer a Kelvin, muito obrigado por teres aceito este convite e por teres vindo ao nosso podcast. E já sabem, sigam-nos nas redes sociais. Até ao próximo episódio.